Hoje eu quero passar uma dica para você curtir a floração da sua orquídea sem prejudicar o desenvolvimento da sua planta, tá? Olha que linda! Inclusive, ó, esse botão aqui abriu ontem, já faz uma semana que eu cortei essa haste floral porque a minha orquídea estava ficando com as folhas desidratadas, ela estava sofrendo demais para manter essa floração então a melhor coisa a se fazer é cortar a haste floral. Ah, mas como assim, Sirlene? A floração está tão linda! Você vai cortar e vai continuar curtindo a floração, tá gente? Com essa dica que eu vou passar para vocês. Eu vou estar trocando a água hoje e eu vou mostrar aqui o que a gente vai colocar, ó Um copo com água normal, aqui até água filtrada, tá? Temperatura ambiente Uma colherzinha de café, de açúcar, isso mesmo, tá? Açúcar, você coloca, mistura bem E coloca aqui as suas hastes florais. Fazendo dessa maneira, a floração vai ficar aqui por bastante tempo, tá gente? Porque o açúcar, a haste floral consegue se nutrir, se manter nutrida com esse, com essa glicose da açúcar E a gente vai continuar curtindo aqui essa floração por muito tempo ainda, tá? Fica essa dica para você não ter dó de cortar a sua haste floral Porque a flor está bonita, porque não vai murchar se você fazer dessa maneira Olha aqui para vocês ver o que pode acontecer com a orquídea que está sofrendo para sustentar uma floração Olha para isso, gente! A folha aqui está super desidratada E se você insiste em manter ela florida, ela vai ficar cada vez mais debilitada Você corre o risco até mesmo de perder a sua orquídea Então, a melhor coisa a se fazer é cortar a haste Quando você observar que a sua orquídea está começando a sentir a floração Pega essa dica para você hoje Pega essa dica para você hoje Pega essa dica para você hoje